A nossa aula de agora, eu por enquanto eu vou silenciar todos vocês, tá? Vou colocar todos vocês em mudo. Você agora está mudo. Caso... Você não está mais mudo. Vamos dar início então agora, tá? Todos vocês eu vou colocar no mudo, menos eu, tá? Pra que a gente possa evitar e tirar... Evitar que o ruído de vocês aí interfira na aula. Como a gente viu nas aulas passadas, a gente viu os conceitos básicos de intoxicação, viu os fatores que interferem à intoxicação. Então a gente viu aí que tem fatores que são relacionados, né? A fase de exposição, a fase tóxico-assinética, a fase tóxico-dinâmica e a fase clínica que é a toxicidade e a forma como a toxicidade ela se manifesta. Então lá na fase de exposição a gente tem, só pra revisar, fatores relacionados à via de contato, dose e concentração. Lembrando que dose e concentração são diferentes. Dose é o que entra no organismo, né? E concentração é o que está no ambiente. O tempo e frequência que tem contato com o agente toxicante. As propriedades fisico-químicas do agente toxicante, que é o fator principal. E as suscetibilidades individuais. Então todos esses fatores, eles influenciam pra disponibilidade química do agente toxicante e dessa forma o agente toxicante, ele tendo um contato com o organismo, ele pode entrar no organismo e chegar no seu local de ação. Lembrando que os efeitos, eles podem ser locais e eles podem ser sistêmicos. Lá na fase cinética, o contato não gera necessariamente toxicidade, né? Porque pra isso ele precisa ser absorvido e chegar no seu local de ação. E fatores como a biotransformação e a excreção, eles podem afetar diretamente a biodisponibilidade. E tanto que a gente tem as medidas que podem ser tomadas dentro disso, dessas questões relacionadas à fase cinética, pra poder reduzir a toxicidade. Na fase dinâmica, né? Quando a gente tem a interação do agente toxicante com o organismo e os efeitos que esse agente causa, né? Então, os danos, eles vão ser manifestados na forma de sinais e sintomas, que é o que a gente chama de intoxicação propriamente dita. Como toda substância tem o potencial de se tornar um agente toxicante, quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de produtos, é importante lá a gente realizar o que a gente chama de avaliação ou ensaio de toxicidade. Como a gente viu lá na química farmacêutica, né? No desenvolvimento de produtos, todo produto, ele tem que manter uma questão relacionada à eficácia. Então, ele tem que funcionar pro desenho dele. Então, tem as questões relacionadas à questão da efetividade. Então, o medicamento, ele tem que funcionar pra parte terapêutica, um cosmético pra higiene e limpeza, um suplemento pra atender as necessidades nutricionais e assim sucessivamente. Mas também é necessário fazer os chamados ensaios de toxicidade, que a gente vê na... Começa exatamente na fase pré-clínica, né? Principalmente quando a gente vai fazer os testes em vivo, são em animais. A gente tem uma noção de quais os riscos que estão relacionados àquele produto e a gente consegue relacionar quanto dessa substância ela pode ter contato com o organismo sem causar um dano e quanto dessa substância ela pode, à medida que a gente vai aumentando, por isso que a gente chama de dose, né? É diferente da concentração, como a gente falou anteriormente. Então, essas questões relacionadas à efetividade, ela também tem que ser relacionada em questão à segurança. Tem dois conceitos iniciais que são importantes pra gente aí... Antes da gente entrar na questão dos ensaios de toxicidade, eu vou colocar aqui pra vocês uma legendinha aí no bate-papo de vocês daqui a pouquinho. Eu vou colocar... Vocês puderem abrir aí as notas compartilhadas, né? É importante que a gente entenda dois conceitos iniciais. O que a gente... Três conceitos iniciais. O que a gente chama de DL50, o que a gente chama de NOEL e o que a gente chama de LOEL, tá? Exatamente, as questões relacionadas às avaliações da toxicidade, ela exatamente tem que levar em consideração as doses. Então, o que seria cada tipo de dose dessa pra gente? A dose é a quantidade necessária no organismo pra gerar um efeito. Então, depois da fase de absorção, quando a gente tem o agente toxicante no organismo, ele tá disponível pra que ele possa chegar no seu local de ação e, consequentemente, gerar o seu efeito. Então, é importante que a gente leve em consideração, né? As quantidades que estão biodisponíveis. Então, o que é que é importante a gente entender em relação às doses, né? A gente tem quatro conceitos de dose aí pra gente entender. Assim como acontece lá com os fármacos, né? A gente tem a chamada dose que não causa efeito nenhum, ou a gente chama de concentração limite. Então, seria a dose necessária pra produzir um efeito tóxico, tá? Então, essa dose seria o necessário pra começar a causar os danos no organismo. A gente viu aí na nossa classificação de efeitos, né? Que a gente pode classificar os efeitos de dano como leve, moderado, grave ou gravíssimo. Então, à medida que essa dose vai aumentando, os efeitos vão se tornando mais sérios. Sendo que os efeitos leves, eles são considerados temporários. Basta tirar o indivíduo de contato com o agente toxicante. E a dose gravíssima é aquela que leva o indivíduo à morte. Quando a gente faz os ensaios de toxicidade, é calculado a quantidade suficiente pra começar a causar dano. Então, a gente chama essa menor quantidade possível, a gente chama ela de LOAEL, né? Que é a sigla em inglês pra menor dose possível pra gerar um efeito. Tá? Então, ela é a quantidade mínima que o organismo precisa ter biodisponível. Pra que possa gerar um efeito tóxico. Então, pequenas quantidades dela geram um efeito tóxico. A gente viu lá, por exemplo, o álcool, né? Quando a gente toma ali um ou dois copos, dependendo do tipo de bebida, a gente começa a apresentar alguns efeitos da intoxicação. Como, por exemplo, a tontura, tá? E as doses, mas não é qualquer quantidade que vai gerar um efeito tóxico. A gente tem que levar em consideração todas as outras fases relacionadas, né? Todas as outras características relacionadas às questões do quanto é necessário pra começar a causar um dano. Lembra que eu sempre falo pra vocês que ter contato, absorver, não gera necessariamente toxicidade. É preciso ter uma quantidade mínima pra poder gerar essa toxicidade. Por isso que é importante que a gente tenda a diferença entre o NOEL e o LOAEL, tá? Então, o NOEL, ela seria uma dose em que não são observados efeitos tóxicos. Ou seja, a gente tem contato com agente toxicante. Uma parte do agente toxicante, ele é absorvido, chega a corrente sanguínea. Mas como a concentração é pequena e não é o suficiente pra gerar um efeito, a gente classificaria essa dose como NOEL. E o LOEL seria a menor dose necessária pra gente poder começar a observar os efeitos da toxicidade no organismo, tá? Então, seria a menor dose em que se observa o efeito tóxico do organismo. E quando a gente vai fazer os ensaios de segurança, tá? Principalmente quando a gente vai testar, vai fazer os ensaios em vivo, esses ensaios, eles são feitos em animais e é testada uma dose que a gente chama de DL50. Então, o que seria a DL50? Ela seria uma dose, tá? Administrada pra uma população. Em geral, essa população é composta por 10 indivíduos. Divididos, a gente vai olhar mais na frente, né? Divididos em machos e fêmeas, 5 machos e 5 fêmeas. Uma vez que eu falei pra vocês que as características individuais, elas podem influenciar. E a questão da fêmea também é necessário ver, né? Se ele pode, essa dose, ela pode não afetar o indivíduo, mas pode afetar a geração futura. Então, pode causar problemas no período embrionário dessa espécie ou desse indivíduo, tá? Então, é importante que a gente leve em consideração esses quatro conceitos de dose. Então, DL50, a quantidade suficiente absorvida aí pra matar, que esteja biodisponível pra matar metade da população no estudo. A gente faz a relação sempre em miligramas por quilograma do indivíduo. Lembrando que indivíduos maiores e mais pesados vão precisar de quantidades maiores. É proporcional, tá? A isso. Só responder a pergunta da Adriana. Ainda não, Adriana. Eu tô fazendo uma recapitulação do que a gente viu nas aulas passadas. E tô abrindo pra, por enquanto, o conceito de dose. A gente vai já passar na... Eu vou já passar os slides pra vocês, pra gente entender os ensaios de toxicidade. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem... Tá? Vocês podem perguntar no chat aí pra mim. Ou eu vou sempre dar uma paradinha pra que vocês possam perguntar via áudio. Por exemplo, agora alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu acabei de explicar? Vocês podem abrir o áudio de vocês e perguntar, tá? Tchau. 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 você agora está mudo você não está mais mudo como eu falei para vocês de vez em quando eu vou colocar algumas notas para vocês e se vocês depois assistirem o vídeo no youtube vocês vão ver que eu estou utilizando algumas outras referências é interessante vocês recapitularem a aula também depois para fundamentar um pouquinho mais tem a questão como eu não tenho quadro para escrever para vocês não ficarem perdidos com conceitos e etc eu estou utilizando algumas anotações já feitas para vocês poderem depois recapitular isso e lá na parte de notas eu vou deixar para vocês essas questões necessárias lá anotadas para vocês poderem observar então é só ainda não comecei o slide estou fazendo só uma introdução para vocês poderem observar então se vocês forem lá na parte de notas vocês vão ver que tem esses três conceitos que eu falei para vocês que é o a PL 70 o Noel e a Loael e professor oi deixa eu perguntar sobre a sua aula hoje é só sua aula ou também tem Fabrício não hoje vou porque está falando da questão da prática não é sim porque ele também está online sim é porque a gente precisa ficar online Sara exatamente para porque a nossa frequência é quando a gente está online tá mas eu vou eu vou falar aqui com o Fabrício para eu poder exatamente como a gente teve esse pequeno atraso eu vou falar com ele que eu vou ficar com vocês hoje e na próxima na próxima aula o que seria o horário de prática ele fica com vocês tá bom ok tá vou só mandar aqui uma mensagem para ele rapidinho até agora está tudo certinho dá para vocês entenderem vocês conseguiram abrir as notas para ver aí o que eu coloquei em cima do bate-papo aparece notas compartilhadas tá aí se vocês quiserem voltar para enxergar o bate-papo é só clicar lá em cima em bate-papo beleza podemos continuar Sara já mandei aqui a mensagem para o professor Fabrício tá você agora está mudo tá bom ok e aí professor onde que está esse negócio aí que o senhor falou em cima do bate-papo está vendo o nome dos participantes do bate-papo está na esquerda sim aí em cima tem vai aparecer deve aparecer notas compartilhadas se tu clicar lá vai ter os conceitos que eu estou colocando para vocês aí tem lá o conceito de DL50 o conceito de Noel e Noel estão vendo aí e como eu estou sem quadro né eu preciso os conceitos precisa naquele resumo que eu dei para vocês que está lá no sala de aula tem todos esses conceitos lá tem aquele resumão de toxicologia que é a parte inicial que agora é importante eu explicar essas questões das diferenças das doses porque elas vão influenciar diretamente nas questões relacionadas ao efeito e na classificação da toxicidade aí se vocês quiserem voltar para o bate-papo é só clicar em cima de bate-papo tá ok achei Jonathan tem que ver a questão do não sei se o professor Fabrício pode dar aula dele à tarde entendeu porque a gente tem outros compromissos né a gente não está só no Florence então a tarde o professor Fabrício está trabalhando em outro lugar e ele não está de quarentena que a gente trabalha no LACEN tá então eu acho difícil ele conseguir dar essa aula mas aí vocês podem mandar para ele mas como esse horário ele seria um horário de prática a gente está revezando de uma semana fica comigo e uma semana fica com ele como a gente teve esse atraso aí para poder sanar o problema de todo mundo acabou que eu vou ficar com o horário eu até mandei a mensagem aqui para ele tá ele está online porque ele precisa a nossa frequência dada quando a gente está online se a gente não entrar a gente não não a gente toma falta entendeu assim como vocês a gente também tem que ficar online para poder contar a nossa presença beleza então como eu falei para vocês a toxicidade ela vai a gente já viu aí que tem os diversos fatores que estão relacionados na fase de exposição na fase cinética tá e na fase dinâmica para que ela possa gerar um efeito a gente viu isso aí nas nossas aulas passadas então toda vez que a gente vai desenvolver uma nova substância ou que a gente quer testar uma substância conhecida a gente precisa testar né o quanto de que a gente pode ter de contato vamos para um exemplo antigamente a gente não tinha noção de que metais pesados como por exemplo o chumbo ele podia trazer toxicidade para a gente tá então o que que acontece a gente tinha contato com o chumbo e com o tempo as pessoas elas começavam a manifestar os efeitos da intoxicação como eu disse para vocês algumas maquiagens de antigamente principalmente as que tinham cor lilás ou azul elas tinham pigmentos da base de chumbo nela hoje isso é proibido alguns produtos plásticos principalmente de brinquedos também levavam na composição chumbo e a gente percebeu que o ser humano depois dos estudos né ele começou a perceber que era necessário dosar quanto eu poderia ter contato com essa substância antes que essa substância me causasse o mal é a mesma questão relacionada quando a gente vai estudar a questão dos medicamentos né a gente sabe que todo medicamento tem uma quantidade ideal uma dose ideal para que a gente possa usar ele com segurança mas que se a gente exagerar na quantidade utilizada a gente vai começar a apresentar os efeitos colaterais que é diferente da reação adversa tá então por que é necessário fazer os estudos e os ensaios de toxicidade né para que a gente possa entender em quais condições e o quanto é seguro ou não ter contato com essas substâncias químicas até para que a gente possa ter os cuidados necessários por isso que nas aulas passadas eu pedi para vocês proporem medidas para proteger o usuário ou a pessoa do contato com aquela substância exatamente para a gente minimizar o risco tá lembra que é um conjunto o risco é um conjunto de fatores que podem implicar lá na frente na toxicidade né então mas eu preciso juntar todos eles para gerar isso então o que acontece a gente faz os ensaios de toxicidade para exatamente a gente poder conhecer em que momento isso é as condições de uso dessa substância tanto para as questões do ser humano em si quanto para as questões ambientais lembra na nossa aula de laboratório lá de pictograma existem substâncias que elas não são perigosas para o homem mas elas podem ser perigosas para o meio ambiente elas podem destruir a fauna elas podem destruir a vida aquática elas podem destruir a flora por isso que é importante a gente fazer os ensaios de toxicidade não só para as questões relacionadas do ser humano em si mas também para as questões relacionadas ao ambiente tanto que quando a gente viu na parte de áreas da toxicologia a toxicologia ambiental é exatamente a área da toxicologia que estuda os danos ao meio ambiente então é um cuidado que a gente tem que ter tá lembrando aí que toda substância ela tem o potencial de se tornar uma substância tóxica vai depender do que? da dose tá então por isso que é necessário realizar os estudos de toxicidade quando a gente fala em questões relacionadas a produtos como medicamentos suplementos e cosméticos a gente pode utilizar essa substância de forma segura desde que a gente respeite as quantidades para que essa substância ela seja eficaz trazendo o mínimo de risco possível então por isso que os ensaios de toxicidade eles são importantes para que a gente possa ver o quanto isso é necessário tá como a gente viu lá como vocês viram lá na farmacologia não é qualquer quantidade que gera um efeito e a gente aprendeu também que quanto maior for a quantidade quanto maior for a dose maior será o efeito no organismo por isso que a gente faz o estudo da chamada dose letal 50 quer perguntar alguma coisa Sara tá então como eu falei para vocês anteriormente o que é a DL50 né a DL50 ela seria a dose administrada para uma população de estudo para matar pelo menos 50% da população tá a gente não precisa nos estudos em vivo lembra lá que a gente tem as questões relacionadas ao comitê de experimentação animal e a gente não pode mais submeter os animais a sofrimento desnecessário tanto que tem protocolos para eutanasiar os animais que são utilizados no estudo e a gente não precisa administrar uma dose para matar todo mundo o simples fato de eu administrar uma dose e essa dose for o suficiente para matar metade da população é como se eu pegasse uma moeda jogasse para cima e determinasse se você estaria vivo ou se você estaria morto então não é preciso conduzir um estudo a gente vai ver mais na frente que a gente chama de estudos de dose fixa que eles são utilizados para poder classificar os ensaios de toxicidade e poder classificar as substâncias vocês leram o artigo que eu falei para vocês e vocês viram lá que as substâncias elas são classificadas em quatro classes exatamente essas quatro classes elas servem para que a gente possa ter uma noção por isso que o rótulo de algumas substâncias vem com essa classificação então vocês viram lá que uma substância classificada como classe 4 ela é pouco tóxica aí ela recebe uma tardinha verde ela se for classe 3 ela é moderadamente ou medianamente tóxica aí ela recebe uma faixa azul ela pode ser altamente tóxica aí ela recebe uma faixa amarela e ela é classificada como classe 2 e se ela for classe 1 ela é extremamente tóxica e recebe uma cor vermelha então essa questão relacionada que a gente tem aí as cores para a classificação da toxicidade ela surgiu exatamente na necessidade dos cuidados que a gente precisa ter com as substâncias então a gente vai olhar mais na frente como que a gente faz esses ensaios da mesma forma que a gente conduz os ensaios de efetividade a gente deve classificar tem diversos organismos no mundo que classificam e dão uma classificação para as substâncias de acordo com a quantidade lembrando aí que essa quantidade ela tem que ser levada em consideração ao peso da espécie em estudo pessoas mais pesadas vão precisar de doses maiores pessoas menores vão precisar de doses menores para poder ter o mesmo efeito então é importante que a gente leve isso em consideração então por exemplo a comunidade europeia ele classifica as substâncias como a tóxica que é aquela substância que não causa dano nenhum a gente precisaria de doses muito grandes para poder gerar vou dar um exemplo para vocês por exemplo não existe nenhum ensaio na literatura que demonstre óbito por overdose de maconha não estou dizendo que a maconha não seja uma droga perigosa mas em termos de óbito a quantidade de maconha a ser administrada por via oral ou por via respiratória fumada ela teria que ser muito grande então existe a limitação do local de contato da via de administração então por mais que o cara fume lá 10 cigarros de maconha é impossível dele morrer por uma overdose então ela teria uma classificação então de acordo com a dose a quantidade administrada que essa quantidade ela é baseada exatamente na DL50 oral para os ensaios em camundongos ou ratos a comunidade europeia ela vai classificar então como é que a gente pode classificar as substâncias ela pode ser classificada como nociva então eu precisaria administrar uma quantidade entre 200mg a 2.000mg por kg de peso corporal para começar a causar um dano ao organismo testado ela seria considerada tóxica se eu desse em torno de 25 a 200mg e ela seria considerada muito tóxica quando a dose necessária para matar metade da população fosse menor que 25mg por kg corporal tá vocês entenderam essa questão relacionada às quantidades e o efeito que ela pode gerar me dá um oi aí no bate-papo aí Oi professor Oi Oi É perguntar para o senhor está aparecendo aí que a Ian está online porque ele disse que ele não está escutando o senhor Caian não ele disse que está ela não está aqui online para mim não Ok E Sara Oi para quem não conseguiu assistir eu vou depois disponibilizar isso aqui no Google no YouTube tá a mesma aula com a mesma apresentação com esse áudio que eu estou gravando para vocês eu vou disponibilizar para vocês lá no YouTube tá mas enquanto a presença não aí ele precisa estar online para mim eu tenho como checar isso entendeu mas aí vocês precisam estar online mas caso vocês tenham dificuldades aí com acesso aí de vocês tá eu vou flexibilizar isso não precisa se preocupar quanto a isso por enquanto não Ok tá Então ó essa classificação que é dada aqui como muito tóxico tóxico nocivo ela é baseada exatamente na DL50 e nas quantidades que são administradas tá então se eu precisar administrar uma dose maior que 2000mg por kg tá ela seria considerada como atóxica aqui na classificação europeia eles não mostram isso mas na classificação americana eles mostram a classificação como produtos atóxicos né então são aqueles que tem baixo nível de toxicidade tá Jonathan tá dizendo aí que a dose é pra ti Sarah tem que ser alta pra poder intoxicar então como é que a gente faz a classificação da toxicidade né exatamente aí ó Jonathan depois quando a gente vai vendo toxicologia social a gente vai ver que é porque Sarah desenvolveu um negócio chamado tolerância depois a gente vai ver isso aí tá deixa eu perguntar isso aqui é só a gente ou mais alguém escuta não como assim mais alguém tipo alguém lá do Flores não só a gente pelo menos aqui online só a gente só se tiver alguém da direção ou da da coordenação online mas eles não estão online não ok tá quer que tu quer que falar o que não não vai falar bobagem Sarah que esse vídeo vai pro YouTube tá vou não vou não pois é tua voz vai estar lá e teu nome vai estar aparecendo então se preserva tá dá um cuidado aí com o que vocês falam tá então ó a partir da do cálculo da dose letal 50 a gente consegue estabelecer a chamada dose limite né que a dose como a gente falou ainda há pouco ela é a dose necessária pra gente utilizar a substância dentro de um padrão de segurança acontece isso muito quando a gente vai trabalhar com a questão dos medicamentos que a gente aprende a chamada janela terapêutica né é exatamente a janela terapêutica ela é o que que ela é ela é uma razão entre a dose mínima necessária pra gerar o efeito farmacológico do fármaco até a dose máxima que é administrada então ela é uma relação matemática em que demonstra o quão segura uma substância ela é pra que ela possa ser utilizada vocês lembram disso lá na farmacologia bora galera eu preciso que vocês interajam comigo então de vez em quando vocês precisam ligar o áudio de vocês aí tá professor eu não consigo mais entrar no chat pra ver a interação com todo mundo por que eu não sei tipo ainda agora eu tava online eu conseguia ver o que todo mundo colocava e agora eu não consigo tu pode fazer o seguinte fico sozinha tu consegue olhar o nome dos participantes não mais agora não aparece mais não calma eu vou resolver tua vida no canto da tua apresentação lá do lado lá do lado esquerdo tem um bonequinho branco não tem 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 isso clica nele tem sim clica nele sim foi apareceu o chat pra ti é professor o meu site do Flores tá aparecendo tudo em inglês o site do Flores é não tem como eu tirar foto aqui pra lhe mostrar é mas é porque provavelmente depois a gente vê isso mas é porque provavelmente tu deve ter mandado traduzir entendeu o teu navegador ele tem a sua depois tu tem que mandar ele voltar pra versão em português tá então provavelmente tu deve ter mandado traduzir mas enfim depois a gente a gente a gente vai vai ver isso tá tá então você não lembra o que é a janela terapêutica vamos lá tarefa pra casa vocês já estão em casa a definição do que é janela terapêutica a gente vê isso lá na farmacologia que é a relação entre a dose mínima efetiva pra gerar o efeito farmacológico e a dose máxima ou seja a dose segura que pode ser utilizada uma substância então é importante vocês entenderem isso porque mais na frente a gente vai utilizar esse conceito pra poder estabelecer os níveis de segurança de uso de uma substância tá então vou deixar aí nas notas pra vocês a perguntinha e depois eu vou colocar lá no fórum pra vocês tá então relembrar o conceito o que é janela ou índice terapêutico tá então vou deixar aí pra vocês darem uma pesquisada pra relembrar esse conceito da farmacologia esse conceito ele vai ser útil pra gente mais na frente é Dalila tu conseguiu ver o chat novamente depois que eu clico lá no bonequinho branquinho tá ele pode tanto apagar eu consegui voltar pra português mas eu não consigo ver esse boneco que o senhor tá falando tu tá olhando a apresentação do slide sim porque eu tô no celular pois é mas aí nessa tela azul que tu tá olhando a apresentação do slide tem um bonequinho no canto no canto esquerdo deve ter um bonequinho branquinho aonde aparece meu nome tem que tá com o pontinho vermelho clica nesse bonequinho você agora está mudo ai agora apareceu você não está mais mudo isso exatamente aí se tu clicar aonde aparece o nome das pessoas lá em cima tem bate-papo público se tu clicar ele vai abrir as respostas então vocês podem tanto esconder achei isso vocês podem tanto esconder tudo por exemplo vocês podem esconder o bate-papo pra tela de apresentação ficar maior pra vocês ou vocês podem deixar aí aberto aí tá então se sumir é só clicar no bonequinho que ele volta a aparecer tá tá bom tá obrigada tá bom na dúvida vocês podem perguntar você agora está mudo você não está mais mudo então vamos lá então a relação com a dose letal 50 com a DL50 a gente pode estabelecer a dose limite que seria a quantidade segura que poderia ser utilizado minimizando a chance de risco lembra aí né toda substância tem potencial de causar toxicidade e ela precisa ser utilizada dentro de um limite considerado seguro por isso que a gente precisa fazer a classificação de toxicidade tá como que a gente pode fazer clinicamente como é que a gente pode testar a segurança de um produto a gente tem vários protocolos inclusive depois eu vou postar para vocês os protocolos da Anvisa vou colocar lá o material para vocês em que lá ele demonstra como é que deve ser feita a avaliação do risco e de toxicidade das substâncias sejam elas produtos cosméticos sejam elas produtos terapêuticos medicamentos e testes também para que possam ser realizados a segurança para para o meio ambiente então lá tem todo o protocolo de como é feita a parte experimental quantos animais podem ser utilizados a complexidade dos animais então depois vocês vão poder dar uma olhadinha como que seria a parte experimental mais na frente né se vocês tiverem interesse em fazer um mestrado ou um doutorado e vocês forem trabalhar com essa parte é muito provável que vocês façam experimentação em animais então é importante aí quem tiver essa pretensão de desenvolver produtos conheça bem isso aí tá então uma das formas que a gente tem de avaliar é o que a gente chama de teste de dose fixa então como é que esse teste de dose fixa existem doses protocoladas para a gente começar a avaliar essa dose ela é administrada num grupo de animais a gente vai olhar isso mais na frente e à medida dos resultados que a gente vai observando com essas doses administradas a gente vai classificando ou a gente vai aumentando as doses que são administradas para a gente poder chegar a classificação de risco ou a classificação de toxicidade da nossa substância tá então o teste mais comum que a gente tem é o que a gente chama de teste de dose fixa tá então é administrada em um animal uma dose específica então como é que funciona para a gente poder classificar tá para a gente poder realizar os ensaios de toxicidade a gente precisa aí testar uma quantidade de animais por isso que a gente está na fase de desenvolvimento de produto a chamada fase pré-clínica né em vivo a gente viu lá na química farmacêutica as fases de desenvolvimento do produto passa pela fase de desenvolvimento né a pré-clínica ela é dividida em estudos em vitro que é quando a gente caracteriza isola a molécula para poder fazer síntese depois a gente vai para os estudos de eficácia e segurança para saber se aquela molécula que foi desenvolvida ou que foi extraída ou que foi sintetizada se ela funciona num organismo complexo porque às vezes ela funciona numa célula mas quando a gente coloca num organismo que tem toda aquela complexidade da questão relacionada às etapas cinéticas talvez ela não consiga chegar no local de ação e gerar o seu efeito então como é que é feito os testes de dose fixa como é que são os protocolos são feitos com 10 animais 5 fêmeas e 5 machos exatamente é necessário testar as fêmeas porque é preciso ver se essas substâncias às vezes ela não causa toxicidade para o indivíduo mas ela pode ter o que a gente chama de embriotoxicidade lembrando das classificações a gente pode classificar os agentes toxicantes de acordo com o local onde ele gera o dano então ele pode ser por exemplo genotóxico ele pode ser hematotóxico ele pode ser biurotóxico então a gente pode ter agentes toxicantes que são embriotóxicos significa isso eles não causam danos ao indivíduo testado mas eles podem causar danos à geração futura então por exemplo eles poderiam é o caso da talidomida a talidomida ela não causa dano nenhum à gestante mas ela causa má formação no feto então ela gera o problema da toxicidade não para o indivíduo que está sendo que está tendo contato com agente toxicante mas para a geração futura no caso os descendentes que seriam os filhos Adriana está me perguntando aqui a dose limite ainda é considerada segura não Adriana a gente quando vai estabelecer os protocolos eu vou mostrar mais na frente a gente evita por isso que é importante a gente entender o que é janela terapêutica a gente nunca vai utilizar um determinado produto em sua dose limite a dose limite é o limiar entre o funcionar e o intoxicar por isso que é importante vocês recapitularem essa parte da farmacologia do que é janela ou índice terapêutico tanto que essa questão da dose limite ela é levada em consideração a gente tem uma classe de substâncias vou colocar aqui nas notas para vocês que a gente chama de substâncias classificadas como SBIT o que são as substâncias SBIT são substâncias de baixo índice terapêutico tá então é o que a gente chama de SBIT então o que são substâncias de baixo índice terapêutico elas são substâncias em que o efeito a dose necessária para ela gerar o efeito dela é muito próxima da dose tóxica por isso que a gente tem a restrição de que algumas substâncias principalmente quando a gente lida com medicamentos tem alguns medicamentos tem alguns fármacos que a restrição do uso dele é de uso hospitalar por exemplo a dipirona a gente pode utilizar normalmente a dipirona via oral solução ou comprimidos exatamente porque elas são seguras a quantidade administrada dela e os efeitos de toxicidade você precisaria ingerir uma quantidade muito grande por via oral para gerar de fato os efeitos de toxicidade lembra aí que toda substância ela causa um dano o que é importante é que a gente minimize a chance desse dano acontecer ou minimize o dano em si o que a gente nunca quer é gerar um dano que seja irreversível ou gerar o óbito então por isso que é o perigo de utilizar algumas substâncias exatamente porque tem os riscos relacionados à morte por isso que a gente tem na portaria 344-98 da Anvisa o controle de algumas substâncias especiais esse controle pode se dar porque a substância ela tem uma ação sobre o organismo que pode por exemplo gerar dependência ou ela pode ser classificada como entorpecente mas tem substâncias que são perigosas de serem utilizadas é o caso dos por exemplo digitálicos são medicamentos que são utilizados para o tratamento de déficit cardíaco eles aumentam a potência cardíaca mas o uso deles tem que ser monitorado porque a quantidade administrada para gerar o efeito cardíaco se ela for feita qualquer pequeno errinho qualquer administração bem pequena que seja ela pode gerar intoxicação para o indivíduo que está utilizando por isso que no caso da dipirona injetável a gente não consegue comprar ela em farmácias nem fazer o uso dela em casa a dipirona injetável o uso dela é restrito ao uso hospitalar assim como acontece como por exemplo o diazepam o diazepam a gente consegue comprar ele na farmácia para uso em casa de comprimidos ou solução mas a gente não consegue comprar ele para fazer o uso em casa de injetável o injetável assim como acontece com a dipirona eles são restritos ao uso hospitalar exatamente porque é necessário fazer um suporte e uma manutenção e observar os efeitos que são gerados porque se for administrado uma dose para o paciente por exemplo no hospital e esse paciente começar a manifestar efeitos de intoxicação o hospital tem como gerar o suporte para esse paciente administrar um antídoto fazer suporte para as condições vitais como por exemplo o diazepam ele é muito conhecido o injetável por ele causar depressão respiratória então o caso de um paciente intoxicado com o diazepam é possível fazer o suporte ventilatório com ele com a administração de oxigênio ventilação mecânica e até intubação caso seja necessário beleza até aqui vamos continuar então como é que a gente faz a avaliação da toxicidade a gente gera aí um protocolo os protocolos dizem que a gente tem que utilizar 10 animais 5 fêmeas e 5 machos até para que a gente possa observar se a substância ela gere para a gente algum problema relacionado ao desenvolvimento do embrião é administrada uma dose por isso que chama de protocolo de dose fixa sempre se começa testando os animais em geral a gente começa a testar animais de baixa complexidade de pequeno porte perdão e que tem um ciclo reprodutivo curto é o caso lá do que a gente tem dos camundongos e das cobaias de laboratório geralmente eles tem um ciclo reprodutivo de 30 dias então é possível observar os efeitos relacionados se a gente quiser saber se tem efeitos que possam causar dano ao período de embriogênese e é administrada uma dose fixa inicial para esses indivíduos para todos os 10 de 500mg por kg então é só fazer a regrinha de 3 por exemplo um ratinho de 2 kg se a gente administra 500mg por kg e o meu ratinho o meu camundong tem 2 kg então eu deveria administrar para aquele indivíduo 2.000mg então a dose administrada ela é relacionada ao peso como eu falei para vocês o peso do indivíduo ele vai determinar a quantidade que vai ser administrada para ele por isso que a gente tem essas diferenças relacionadas à condição do indivíduo aí o que a gente faz administra essa dose de 500mg por kg de indivíduo a ser testado e aguarda 14 dias deixa os indivíduos 14 dias em observação e observa o que vai acontecer com eles tá então como é que a gente faz para classificar então peguei lá 500mg administrei para os meus 10 indivíduos deixei 14 dias e observei se com essa administração não tiver tido nenhum sinal de toxicidade ou seja o indivíduo não apresentou nenhum sinal de toxicidade clinicamente ou laboratorialmente a substância ela não vai receber uma classificação tá então qual seria a classificação que ela receberia ela receberia uma classificação ela não estaria classificada segundo a classificação da comunidade europeia mas se fosse para a classificação americana ela receberia a classificação de atóxico tá se a gente administrou essa quantidade não houve morte tá dos indivíduos mas houve danos por exemplo o indivíduo apresentou dano hepático ou o indivíduo apresentou dano renal ou o indivíduo apresentou dano às células mas não houve morte do indivíduo ela automaticamente nessa quantidade 500mg por kg ela recebe a classificação de nociva né uma pergunta agora para vocês baseado no texto que vocês leram ainda há pouco tá eu vou abrir uma enquete aqui para vocês me responderem então baseado no final disso aqui eu vou basear para vocês tá então por exemplo se eu tivesse aqui uma abrir a enquete aqui para vocês se eu tivesse aqui uma substância classificada né como nociva ela seria qual substância ela seria uma substância classe 1 classe 2 classe 3 ou classe 4 vou abrir a enquete aí para vocês me responderem tá então ó tem uma enquete aí para vocês então por exemplo né se eu tivesse a classificação da substância como uma substância classificada como nociva administrei 500mg por kg não houve morte dos indivíduos mas houve manifestação de toxicidade não morreu nenhum indivíduo ela foi classificada como nociva para classificação de rótulo ela seria classificada como o que classe 1 classe 2 classe 3 ou classe 4 valendo não adianta ir lá pesquisar na internet não gente lembrem-se que quando vocês alternam página eu consigo observar aqui tá só fica a dica eu consigo Documenta se earthly eu consigo achar pro do nost eu consigo 4 eu consigo não e eu consigo Eu consigo Paja Você agora está mudo. 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 A nociva seria a substância pouco tóxica. Ela seria uma substância classificada como... Perdão, medianamente tóxica. A nociva para a gente seria classificada como a substância classe 3. Então, ela receberia essa classificação como nociva ou... Baseado, então, ela receberia um rótulo azul na classificação de toxicidade dela. Se a gente tiver uma morte, tiver morte dos indivíduos, aí a gente não classifica. A gente passa para a gente com uma dose. A gente vai administrar uma dose menor, exatamente porque a gente quer ver dano, exatamente para que a gente possa estabelecer as doses limite. Então, significa que se eu administrei e houve morte dos indivíduos, tá? Com essa dose administrada, significa que a gente está nas doses letais. Então, é necessário que a gente passe para o próximo nível de classificação. Então, como que vai ser feito? Pegam-se novamente 10 animais, 5 mastas e 5 fêmeas, e testa-se agora com uma dose menor. Antes, a gente estava testando a dose de 500mg por kg, e agora a gente vai testar com a dose de 50mg por kg. Aí a gente vai procedendo, tá? Então, faz o mesmo esquema. Teste em 10 animais, deixa-se 14 dias em observação e observa-se, né? Então, se nessa segunda... nesse segundo ensaio de toxicidade, houver sinais de toxicidade sem morte dos indivíduos, aí a substância vai receber a classificação de substância tóxica. Ela não é mais substância nociva e ela vai passar a receber a classificação de substância tóxica, tá? Então, ela muda de classificação. Aí, procede da mesma forma. Se tiver, né, apresentar danos sem morte, classificação como substância tóxica. Se houver morte dos indivíduos, aí mais ou menos o que a gente faz? Coloca, né, testa com uma dose menor, pega 5mg por kg, pega mais de 10 animais, 5 machos e 5 fêmeas, e a gente faz, tá, o teste novamente. Administra, espera 14 dias e observa. Se não houver morte dos animais, se a gente tiver as questões lá, tiver a toxicidade com uma dose menor do que isso, aí ela vai ser classificada como muito tóxica. Então, vocês podem observar, né, que o objetivo aqui não é só matar. O objetivo é observar quanto de dose é administrada que não mata. Porque a gente, né, não pode utilizar um produto que tenha um risco alto de levar o indivíduo a óbito. Então, a gente quer utilizar exatamente, para poder classificar ela, diminuindo as doses. Então, vocês podem observar que quanto maior for a dose, menor o nível de risco da substância. Quanto menor for a dose, maior o risco de nível da substância. Então, se a gente administrou 5mg por kg, né, e... Professor... Oi. Oi, Maria. Maria, eu não estou te escutando. Você não está mais mudo. Oi, Maria, eu estou te escutando. Ah, tá, porque está todo mundo sem falar, eu pensei que já estava na hora de dar tchau. Não, ainda não. Eu estava continuando, porque acabou que o meu estava no mudo, eu falei, não... Vou voltar a explicar, perdão. Então, como é que a gente procede, né? Então, se na dose de 500mg por kg, houver sinais de toxicidade sem morte, classifica como nociva. Tá? Então, seria o nosso produto classe 6. Se houve morte dos indivíduos, o que a gente faz? A gente pega mais 10 cobaias, né, mais 10 indivíduos, 5 mais, 5 fêmeas, e administra uma dose menor. São ratinhos novos, tá? Não são com os ratinhos que já foram testados. Pega-se lá mais 10 ratinhos e testa, só que agora a gente administra uma dose menor. Então, 50mg por kg. Aí, deixa 14 dias e observa. Se tiver sinais de toxicidade sem sinais de morte, aí essa substância, ela recebe a classificação como tóxica. Tá? Então, ela seria a nossa classe 2. Tá? Vou fazer mais uma pergunta pra vocês aí. Fiquem atentos aí na enquete, né? Se eu for classificar a substância, se eu fosse classificar a substância como uma substância classe 2, tá? Que tipo de faixa ela receberia no rótulo? Seria uma faixa amarela? Seria uma faixa vermelha? Seria uma faixa azul? Ou seria uma faixa verde? Vou abrir a enquete aí pra vocês. Se a minha substância, ela fosse classificada como uma substância tóxica, né? Que tipo de faixa ela receberia? Ela receberia uma faixa amarela? Uma faixa vermelha? Uma faixa azul? Ou uma faixa verde? Você agora está mudo. E aí Obrigado. Você não está mais mudo. Carol, Adriane, Maria, Liliane, Glauber e Adriana. Esperando a resposta de vocês. Você agora está mudo. Já respondi. Você não está mais mudo. Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Então, sete pessoas classificaram ela como faixa amarela. Então, se ela fosse considerada uma substância tóxica, ela receberia uma faixa amarela. Quatro pessoas classificaram ela como vermelha. Nenhuma classificou como azul e uma classificou como verde. Então, lembra lá que se ela for uma substância considerada tóxica, ela receberia uma faixa amarela. É importante a gente levar em consideração isso. As pouco tóxicas recebem faixa verde e as muito tóxicas vão receber a faixa vermelha, que é a mais perigosa que a gente tem. Então, à medida que a gente vai mudando a quantidade administrada, a gente vai classificando. Então, lembra aí, segundo a nossa aula inicial, o início da nossa aula, a gente pode classificar ela como nociva. A gente pode classificar ela como tóxica ou a gente pode classificar ela como muito tóxica. Vou voltar aqui para vocês lembrarem aí da classificação. Então, o que seria considerado para a gente? Então, o faixa verde seria o pouco tóxico. Ele não entra aí na classificação europeia. Ele entra na classificação brasileira e americana. Ele seria considerado o pouco tóxico. Se a gente for subir a classificação, por exemplo, medianamente tóxico, ele seria classificado como faixa azul. O tóxico seria classificado como faixa amarela. E o muito tóxico seria classificado para a gente como faixa vermelha. Na classificação brasileira, como é que eles são classificados? Classe 4, classe 3, classe 2, classe 1. Classe 1, 4 seria o pouco tóxico, faixa verde. O classe 3, o medianamente tóxico, faixa azul. O classe 2, altamente tóxico, faixa amarela. E o classe 1, extremamente tóxico. Então, percebam que dependendo do sistema de classificação, a gente pode ter diferenças. O sistema brasileiro, os produtos recebem 4 classificações. Então, é importante a gente levar isso em consideração, dependendo do tipo... Oi, pessoal. Só um momento. Dependendo do tipo de classificação que a gente está utilizando. Oi, Maria. Oi, Maria. Foi isso que eu não entendi naquela pergunta. Eu preguntei classe 3, mas agora o pessoal ficou. Obrigada. Repete para mim, por favor. Na primeira pergunta que você fez, eu pensei que era essa classificação brasileira. Era 1, 2, 3 e 4. Aí, eu tinha colocado a primeira pergunta que você fez. Eu respondi que era classe 3, porque eu não entendi o sistema de classificação. Mas agora você vai falar. Tá, tá bom. É porque, dependendo do sistema, Maria, a gente tem formas de classificar diferentes. No caso do Brasil, a gente dá 4 classificações para substâncias. Ele vai do pouco ao extremamente. Já a classificação europeia, ele classifica como nocivo, como muito tóxico e como extremamente tóxico. Entendeu? Vou voltar aqui a apresentação. Tá? Então, ele classifica assim. Se eu tiver... São 3 classificações para a comunidade europeia. Nocivo, tóxico ou muito tóxico. Quando vocês forem ver a aula no YouTube, eu estou abrindo aqui o artigo que eu dei para vocês. Eu vou dar um zoom aqui na tela. Tá? Depois vocês podem olhar. Ou então, vocês podem consultar o artigo que eu dei para vocês aí. Então, se vocês observarem aí, né? No Brasil, como que a gente é classificado. Né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Sendo que o classe 1 é o extremamente tóxico e o classe 4 é o pouco tóxico. Então, percebe aqui que na classificação brasileira, a gente tem uma classe a mais. Enquanto que na europeia, a gente só tem 3 classes. Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram. Perto aqui, 5. Foi antes de entrar. Texto, gente. É, não vale. Beleza. 2 artigos para ler. Isso. É, tem gente que está... A marca aí está mais perdida do que segue em tiroteio, né? Aí depois tem como ir lá na sala de aula e checar isso aí. Tá? Então, essas são as formas que a gente tem de classificação. Então, esse método que eu expliquei para vocês é o que a gente chama de método de dose fixa. Tá? Então, dependendo do tipo de ensaio, dependendo da classificação, a gente vai dar uma ou mais classes. Lembra lá no laboratório, quando a gente fez a aula de pictograma? Vocês lembram? Então, exatamente as substâncias têm uma norma que classificam ela no Brasil. Por isso que a gente tem quatro classes. Cuidado para não confundir com classe de risco. Classe de risco, a gente tem nove classes, né? Aquela classe de risco que a gente viu na aula de laboratório. Se a substância é inflamável, se a substância é um gás, se a substância é comburente, se ela é reativa, se ela é tóxica. Então, ela é uma classificação diferente. Mas quando a gente fala de classificações de toxicidade, né? Os efeitos tóxicos que a substância pode causar no organismo. No Brasil, a gente tem quatro classificações, que vai de classe 1 até a classe 4. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Então, os ensaios toxicológicos, eles foram necessários exatamente por quê? À medida que a ciência foi evoluindo, os testes foram evoluindo, e principalmente a gente teve diversos problemas relacionados... Professor, o senhor pode repetir de novo, por favor? Qual parte? É porque estava mudo para mim. Agora? É, estava parado, não estava conseguindo ouvir o senhor, e é que estava... Tá, eu repito, tá? Só fez a diferença, Dalila, explicando que... Obrigada. A classificação europeia, ela tem três classes, né? O produto, ele é classificado como nocivo, tóxico ou muito tóxico, tá? E a classificação brasileira, ela tem quatro classes. Lembra lá que eu falei para vocês que tem o atóxico, que é aquele classe que não causa toxicidade, ou que a quantidade teria que ser muito exagerada para poder causar a toxicidade. Então, no Brasil, a gente utiliza um sistema de classificação que tem quatro classes, que vai do extremamente tóxico, seria o produto que recebe a tarjinha vermelhinha, ou seria o produto pouco tóxico, que receberia a tarja verde, tá? Eu falei para não confundir, lá na aula de laboratório, a gente viu classificação de risco, tá? Aqui a gente está falando de classificação de toxicidade. Então, são duas coisas diferentes. Classificação de risco, a gente pode, é de acordo com o tipo de risco que a substância apresenta, né? Então, tanto que a gente tem uns pictogramas, que eles vão mostrar para a gente o tipo de risco que aquela substância gera. Se é uma substância inflamável, se é uma substância reativa, se é um gás, se é uma substância tóxica e assim sucessivamente. E aqui a gente está classificando quanto aos ensaios de toxicidade, tá? Os danos em relação à toxicologia que podem causar ao organismo, beleza? Jonathan, aí para eu te dar uma classificação, vai depender muito do tipo de substância. Eu teria que pegar a lista para ver quem é classificada. Mas, por exemplo, na atividade prática de laboratório que a gente viu, vocês não tinham substâncias classificadas como nociva? Sim ou não? Isso. Então, se a substância é classificada como nociva, a gente tem a relação de classificação lá para ela. No caso da classificação brasileira, se eu tivesse uma substância classificada como nociva, ela seria uma classe 3, né? Que seria para a gente o considerado medianamente tóxico. Então, ela seria uma substância de faixa azul. Então, tem essa questão relacionada a... Então, dependendo do perigo da classificação de toxicidade, para cada tipo de substância, a gente tem uma classificação. Cheiro de tinta se parece amarelo? Não, mas a gente não está classificando o efeito, Jonathan. A gente está classificando a quantidade que a substância precisa estar no organismo para poder classificar. Então, quando uma substância é colocada no mercado, lembra que a Anvisa, ela exige que a maioria das substâncias sejam necessárias você comprovar tanto a eficácia quanto a segurança. Então, é baseado nesse sistema de classificação. Assim como a gente, na parte farmacológica, a gente faz as questões relacionadas a saber se a substância é eficaz ou não e a quantidade que é necessário administrar, a gente também tem que fazer os ensaios de toxicidade. Então, os ensaios de toxicidade são exatamente para quê? Para eu saber até que limite aquela substância pode me causar um dano ou não. E, dependendo das quantidades administradas, elas podem se tornar... ter um risco maior ou um risco menor. Lembra lá, quando a gente classifica ela aí como extremamente tóxica ou como pouco tóxica, dependendo da quantidade. Substâncias menos perigosas, a gente precisa de quantidades maiores para intoxicar, isso fazendo a relação de peso. E substâncias mais perigosas, a gente precisa de quantidades menores. É só a gente fazer a relação de dois medicamentos. Por exemplo, se a gente pegar o ácido acetil salicílico, a quantidade que a gente tem em cada comprimido é 500mg. Para eu poder intoxicar um paciente, eu precisaria ir para iniciar a intoxicação de um paciente com ácido acetil salicílico, a gente precisaria ir dar para o paciente de uma vez 4 a 5 comprimidos. Então, ele teria que ingerir algo em torno de 2.000 a 2.500mg de ácido acetil salicílico para começar a apresentar os efeitos de toxicidade. Como, por exemplo, queda de pressão. É uma das formas de intoxicação. Agora, se eu pegar outros produtos, como, por exemplo, o diazepam, em que a concentração dela é menor, a gente precisaria de quantidades menores. Por exemplo, o diazepam tem uma concentração de 0,25mg por ml. Então, geralmente, a dose usual é que você tome 1 a 2ml. Mas se eu te der, por exemplo, 5ml, eu geraria um efeito maior. Tá, entendi. A gente para aqui, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Eu deixei uma pergunta lá no sala de aula, no fórum, para vocês responderem. Respondam lá para mim, que a gente vai interagindo pelo fórum, tá bom? Eu vou encerrar a videoconferência, que tem gente que está no serviço aí, no caso da Adriana. E a gente encerra a nossa aula de hoje aqui, a videoconferência, e a gente vai interagir lá pelo fórum, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar lá no chat. Eu vou estar até às 12h20, que é o nosso horário de aula, no chat, e eu posso tirar as dúvidas de vocês por lá. Beleza? Então, a gente se vê na próxima terça-feira. Eu vou passar a atividade para vocês. Vou atualizar lá o Ava, para vocês poderem responder, para a gente continuar na próxima aula, tá bom? Bom almoço para todo mundo. Não se esqueçam, tá? Se protejam. Quem estiver na rua aí trabalhando, no caso da Adriana aí, álcool gel antes de sair do trabalho, quando chegar em casa, nada de interagir com as pessoas antes de tomar banho, lavar bem as mãos, tá? Produtos que vocês levem para a rua. Vamos se proteger, e vamos proteger as pessoas que estão conosco, tá? Então, no final vai dar tudo certo, gente. A gente tem que ter fé aí que tudo vai se resolver. Basta ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Então, a gente conversa aí na próxima terça-feira. Na dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim lá pelo Ava, perdão, tá? A nossa interação, tá, gente? O Ava, o sala de aula, eu vou deixar com vocês só para a gente poder fazer avisos de forma geral. Mas toda a interação, a direção pediu para a gente fazer com vocês atividades avaliativas, etc e tal, a gente poder fazer pelo Ava, tá? Então, toda a nossa parte de tarefas e de coisa vai ser lá pelo Ava, tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês. A chamada eu faço por aqui. Eu tenho como salvar a lista dos usuários, tá? Jonathan, não precisa se preocupar com isso, não. Eu tenho como salvar, aqui para mim, eu tenho como salvar a lista dos usuários. tá bom? Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau. Obrigado.